Gente, estamos chegando aqui mais uma vez o Indemir aqui na região de Orlando, né? Como diz a minha amiga Marília, que está aqui conosco, isso aqui é muito bonito. Isso aqui é lindo demais, né? Aqui é a Igreja Batista, o Indemir, que agora mudou de nome, agora é Family Church, né? Então a gente esteve agora de manhã em outro campus da Family Church. Fica lá em Winter Garden, já ouviu falar? E agora à noite a gente está aqui em o Indemir. É chique demais esse lugar, né? É especial demais, o Indemir, pesquisem no YouTube, o Indemir, pessoal. Aqui é o prédio das crianças, né? Que a gente vai entrar aqui para fazer a programação com as crianças. O Telzinho está ali esperando para abrir, que a gente chegou mais cedo, que a gente vai arrumar as coisas para o culto infantil. E aqui o culto hoje vai ser dirigido por Deus. Dá tchau, Telzinho. Tchau. Tchau. Coisa linda de mamãe. Coisa linda de mamãe. Tchau. Papai. Papai. Ó, aqui é o Ministério Infantil. Vou filmar para vocês lá dentro, para vocês verem. Olha. Tchau. 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 Tchau.